A CIDADE NO BRASIL 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 Será que o negócio é um negócio? A gente não sabe como é que é o que é a população? Mas é uma coisa que eu sei. Você já puxou, ela tirou pra ele e ela trabalhou em todas as partes. É, mas a gente não machia ela com uma sopa. Não, mas a gente não machia ela com uma sopa. Não, mas a gente não machia ela com o leite. Não machia ela com o leite. Como machia que tem o leite? Não machia ela com o leite. Não machia ela com o leite. Mas a gente não machia ela com a leite. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL